Uma mulher ficou ferida e um homem foi para a delegacia depois de uma batida entre uma caminhonete e um carro na MGC 259 em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, dentro do veículo maior, uma arma de fogo municiada foi apreendida. O Lucas vai contar sobre essa ocorrência, por favor Lucas, boa tarde. Ótima tarde para você e para quem está nos assistindo no Balanço Geral e uma ótima semana também. Na altura do quilômetro 180 que foi registrado este acidente, Nico, de acordo com as informações, a caminhonete seguia sentido aqui, Governador Valadares, Já o veículo de passeio seguia para uma outra cidade, na contramão, os dois em vias diferentes, momento em que eles colidiram ali. As informações da polícia, de acordo com as informações, a caminhonete seguia sentido o Governador Valadares, Quando, em uma curva, o condutor invadiu a contramão e colidiu contra o outro carro de passeio, que seguia agora sim ao distrito de Santo Antônio do Pontal. O motorista da caminhonete teria ficado ali, segundo informações da polícia, preso às ferragens, às ferragens do veículo. Com o acidente, ele veio a capotar, bateu uma vez no barranco, atravessou a pista e depois bateu em outro barranco. Os militares perceberam que ele apresentava sinais visíveis de ter ingerido ali bebida alcoólica, como hálito etílico, olhos avermelhados, fala desconexa. Dentro da caminhonete deste homem, o condutor, que teria ficado preso nas ferragens, os policiais também encontraram a pistola calibre 38, que estava carregada com 13 cartuchos intactos. Já no outro veículo de passeio, um carro, uma mulher sofreu escoriações leves e luxações. Eles foram socorridos para o hospital municipal. A mulher ficou em observação e o homem, após ser ali medicado, ele foi liberado. E depois recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia. O homem teria se recusado, Nico, a ser submetido ao teste do bafômetro, mas confessou aos policiais terem consumido na tarde de sábado cerveja e cachaça. Eu volto com você. Aí é só o etilômetro para comprovar se o índice de álcool no organismo é superior ou dentro daquilo que a lei preconiza, no caso, o Código de Trânsito Brasileiro. E agora, de um acidente, a ocorrência vai tendo outro desdobramento, né? É impressionante. Obrigado, viu, Lucas?